Oi gente, boa tarde para todos. Eu vim aqui fazer um vídeo e contar a história do chimarrão. Tô com essa coinha aqui, eu gosto dessa coinha também, sabe gente? Mas eu gosto mais dessa aqui, ó. Sabe gente, meu chimarrão é assim mesmo, ó, tá? Eu não gosto de enfeitinho essas coisinhas não, tá? Meu esposo gosta dessa coinha aqui, ó, tá? Até o cavalinho daqui ele derrubou, ó. Ele só gosta dessa. Olha como é que é, ó. Eu não. Eu gosto dessas daqui, principalmente dessa daqui pequenininha, ó. Essa é a que eu mais gosto. Bem? Ó, beijão para cada um que tá chegando aí, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E o Senhor vem iluminar cada um de vocês. Bem, gente, vamos falar do chimarrão? A gente gosta de, ele gosta de usar vários tipos de evas, sabe? Que eu nem sei o nome. Ele bota, ele usa muita eva. Eu também gosto das evas. Ele é um chá, né? Logo quando eu vim, eu vim morar aqui, gente. Tô molhando tudo aqui. Molhei meu chimarrão aqui. Eu não vou cuidar do meu chimarrão aqui. Derrime água. Logo quando eu vim morar aqui na cidade, gente, né? Antes de eu vir pra cá, né? As pessoas falaram pra mim, irmã, se tu for morar no Rio Grande do Sul, tem cuidado com o chimarrão de lá, tá? Que quando eles te oferecerem, tu não vai tomar, porque é evangélico que não toma chimarrão, né? Bem engraçado, sabe? Eu disse, não, eu não vou tomar chimarrão. E quando eu cheguei aqui, eu queria dizer que tinha álcool dentro do chimarrão, sabe? Muitos ainda acham que é uma bebida forte que tem álcool, mas não tem jeito. É uma eva, tá? É uma eva, é o costume deles aqui, tomar chimarrão é bonito. Hoje em dia eu vejo, é lindo, as pessoas estão tomando chimarrão, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, acho que com bem uns... Tava com uns 15 dias ou mais, eu não sei, eu não lembro mais, que eu estava aqui no Rio Grande do Sul. E meu esposo, né, foi fazer uma visita numa casa, ele foi fazer oração, e eu fui com ele. E quando chegou lá, se sentou, a turma de homens assim, fizeram aquela roda assim, eu fiquei como aqui, como eu estou, meu esposo ficou aqui do meu lado, um senhor aqui, outros aqui, outros assim, sabe? Aquela roda bem grande assim. Só ficou o meio, assim, para as pessoas passarem. Isso aqui se chama, como é o nome que ele se chama? Na colônia, ele se chama colônia, é na roça, entendeu? Era em sítio mesmo, aí a gente chama assim. E tinha um senhor que tinha um cigarro desse tamanho assim, né? Acho que era de pai, não sei de que que era, outros fumavam outro cigarro, né? E outros fumavam aquele cigarrão assim. E tinha um senhor do meu lado, né, cigarro desse tamanho assim. E saiu aquela roda de chimarrão, nunca tinha visto nem falar, tinha visto falar de chimarrão, mas não sabia o que era. Quando eu cheguei e me perguntei ao meu esposo, meu esposo disse, não, chimarrão não é álcool, não. Sabe? É uma bebida, é... O costume deles tomaram aqui chimarrão, mas não tem álcool, não, né? E eu, gente, me sentei naquela roda, o vídeo vai ser curto, tá, gente? Tava ali sentadinha ali, foi passando, passou pelo meu esposo, do meu esposo foi assim, assim, veio a Rodiana, 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 chegou naquele senhor, né, aquele senhor tomou chimarrão, e encheram de novo a cuia de chimarrão, e me ofereceram chimarrão, e eu disse que não. Eu disse que eu não ia tomar, eu morri pouco, porque meu esposo tá dormindo, pra não acordar ele, né? E eu falei que não, né? E eu fiquei assim, olhando pra um e pra outro, sabe? E aqueles fumantes, e aqueles chimarrão, todo mundo tomando, e eu disse, meu Deus, o que é que é isso? Que coisa nojenta! Que coisa nojenta, sai passando de boca em boca, e ainda vem me oferecer? Não, eu não vou aceitar isso. Então, gente, eu dei muita risada depois, sabe? Porque eu achei que era muito nojento as pessoas pôr o chimarrão na boca, e passar pra uma, pensei que cada um tinha que ter a sua cuia, sabe? E eu fiquei um monte de tempo com aquele encabulado, aquele ali, eu perguntei pra ele, pra minha esposa, né? Eu disse, como é que se toma esse chimarrão? Faz o chimarrão pra mim, ele tem em casa, ele fez o chimarrão, Eu tomei e não gostei, porque ele amarga um pouco, sabe, gente? Mas é muito bom, você quer um? Aqui, ó! Esse chimarrão a gente já fez, já tomou já hoje. A água aqui ainda tá bem quente, a água tá, eu gosto da água bem quente. Sabe, gente, e eu me sentei nojenta com aquela ali, sabe? Mas só o que me faltava, esse povo passa o chimarrão, esse senhor com cigarro na boca, Fumando um cigarro, e ainda veio me dar esse chimarrão pra mim tomar, mas isso é muito engraçado demais. E quando eu cheguei em casa, né, dias e dias, eu com aquele encucado aí, Minha esposa fez um chimarrão, porque a gente não tinha tempo de fazer chimarrão, né? A gente saía muito na parte da manhã, trabalhava muito, então a gente não tinha tempo. Então eu pedi pra ele fazer um chimarrão e ele fez. E eu tomei, não gostei. Quando foi no outro dia, ele fez de novo, me ofereceu. Peguei assim, disse, não, mas vai se acostumando. Eu digo, amarga demais, essa é, esse negócio é muito ruim. Aí disse, não, mas toma um pouquinho que você vai se acostumando. E eu tomei um chimarrão, né? Eu sei que foi umas três vezes. Na quarta vez, gente, eu já tava viciada, já queria tudo. Eu saía, mas ele, mas vinha com aquela sede, sabe? Que nem assim, ó, eu já fumei, sabe? É do mesmo jeito, gente, tá? Isso aqui, ó. Assim, não é como cigarro não, tá? Mas fica bem aviciado. Então quando você chega, quando você vai pro canto que você não fuma o cigarro, quando você vai chegando, que sai daquele negócio ali, você sai louco pra fumar. Eu já fui fumando, eu sei como é que era. Quando eu ia pros hospitais, quando eu saía dentro do hospital, eu saía louco pra fumar. Enquanto eu não saía o foro, eu não me assossegava. Bem assim, era isso aqui, ó. Tava nisso, sabe? Enquanto eu não tomava um chimarrão, eu não me assossegava. Eu tinha que tomar um chimarrão, que era pra mim tirar aquela sede, sabe? Hoje não, hoje eu tomo, tá, gente? Tomo bastante chimarrão. É muito bom, gosto. Né? E assim, ó, não tem explicação. É maravilhoso o chimarrão. Quem nunca tomou, tomo. Vocês vão gostar, tá, gente? Então tem uma amiga minha, Rita Ribeiro, acho que é Rita Ribeiro. Ó, Rita Ribeiro, ó. Beijo pra você, minha querida. Você sentiu o tanto que eu fizesse esse vídeo, né? Falando do chimarrão. Né? Ela diz assim, que eu sou uma pernambucana. Né? Como é que ela fala? Ela diz que eu sou uma pernambucana gaúcha. Né? Então, o que eu gostei muito daqui, Rita Ribeiro, foi o churrasco. Parabéns pelo churrasco de vocês aqui. É muito bom o churrasco, sabe, gente? O churrasco daqui é muito bom, sabe? Pra quem sabe fazer churrasco, porque aqui tem muito churrasqueiro bom, sabe? Meu esposo é sem palavras, não churrasco, né? Então, ó, o chimarrão, churrasco, né? E outro produto aqui também que o povo gosta muito, né? Eu não vou abrir, não, tá aqui no pacote, a gente já comeu quase todo, que é a cuca, tá, gente? A cuca, sabe? É uma coisa que eu nunca fui muito apaixonada, não, gente. Então, assim, é bom? É bom fazer que nem o povo de Minas Gerais. O trem é bom, gente, mas meu esposo tá com o cimento, gente, tá ali também. O trem é bom, gente, mas... É que nem o pão do Pernambuco, né? O pão doce, né, ó? Esse daqui é de... Como é o nome? É de abacaxi, gente, ó. O recheio aqui, ó, o recheio é de abacaxi. É uma delícia tá aqui. O cheiro maravilhoso, sabe? Só que fica um pozinho que só Jesus tem que tá limpando. Tá, meus amores? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Depois eu me falei, arrum, beijão pra vocês. E o chimarrão maravilhoso daqui foi isso. Eu tive nojo, entendeu? Quando eu cheguei aqui, eu tive muito nojo do chimarrão, porque eu passava de boca em boca. Mas hoje não, hoje eu me sento com as minhas amigas, com as minhas irmãs, Cristo Jesus. E todas nós estamos no chimarrão junto, que nem quando a igreja se reúne, né, na casa de alguma irmã. Tem uma irmã aqui que a gente se reúne muito na casa dela, de vez em quando a gente se reúne. E a gente toma um chimarrão, ó. E é uma delícia. Ó, beijo pra vocês, tá? Para cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe os que estão chegando agora. Deixa meu joinha, tá, gente? E não esqueça do chimarrão. O chimarrão era passado de boca em boca e eu não gostava daquilo ali. Não gostei, sabe? Fiquei encabulada. Eu digo, esse senhor com esse cigarro bem grande, toma um chimarrão e vem me oferecer? Não. Eu não vou tomar isso. Eu achava muito nojento, sabe? Mas ri muito depois de tudo isso, tá, gente? É hora que dá vontade de eu rir muito com essas coisas. Então, era isso que eu queria vir trazer pra vocês, ó. Beijão pra vocês. Aqui tá frio hoje. Ontem tava bem quentinho. E hoje mancei bastante frio. Mas é assim mesmo, né, gente? Sempre vai mudando, mudando, né? Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Tá, meus amores? Então, ó, que o papai do céu abençoe cada um de vocês, tá? Que dê muita, muita saúde para todos nós. Estamos precisando. Muita gente aí adoecendo com essas doenças, essas gripes, né? Que só Jesus na casa. Então, ó, beijo. Tchau.